Hoje o vídeo será sobre Persepolis, de Marjane Satrapi, ou Satrapi, ou não sei como se fala. Vamos começar falando um pouquinho sobre a autora? Então, ela é uma romancista gráfica, né? Istinho eu estou colando. Ilustradora e escritora, e mais para o público, infanto e juvenil. Ela nasceu no ano de 1969. Bom, essa é um pouco da informação que eu tenho para falar dela. E, bom, vamos falar um pouquinho também sobre a obra Persepolis. Persepolis leva esse nome por conta de uma referência onde o antigo Império Persa tinha como capital Persepolis. Essa obra, a princípio, ela foi escrita em francês pela Marjane. Quem desenhou ela, os quadrinhos, foi a própria autora, né? Como eu disse que ela é assim. E um pouco mais da história. Aqui nós temos, então, um romance autobiográfico, onde a Marjane conta para nós como é que foi a vida dela lá no Irã. Aqui a Marjane conta para a gente como é viver numa família onde ela se envolve com movimentos, né? Movimentos de comunista e socialista. Então, a família dela era bem do tipo esquerda mesmo. Aqui ela também conta o início da revolução lá iraniana. E como é que é a vida das pessoas nessa época da revolução, que é basicamente muita guerra, muita morte e muita encheção de saco com as pessoas. Tipo, usar véu, você não pode mostrar um pouquinho do cabelo. E, claro, aqui a obra dela fala muito, muito sobre preconceito com mulheres. Então, ela é meio assim, revoltada por conta disso. Porque ela viveu nesse mundo. E aos 14 anos, os pais dela decidiram mandar ela para a Viena, na Áustria, por conta disso. Eles não aguentavam ver ela trancafiada nesse mundo. Queriam que ela tivesse uma vida melhor. Então, ela foi viver fora, viveu 4 anos. E ela viveu com os adolescentes perturbados ou... né? Mas ela sobreviveu a essa vida de 4 anos. Pode parecer ou não, mas ela sofreu, digamos, bastante vivendo sozinha a partir dos 14 anos num outro país. Porém, lá ela conseguiu aprender no liceu o francês que levou ela aonde ela está hoje em dia. Que realmente a ideia não servia para ela. A Marjane, ou a Marge, como é chamada aqui no quadrinho, ela tem uma característica que é peculiar dela mesmo. Que é, tipo, curiosidade. Ela mergulha a fundo sobre os temas que ela tem curiosidade. Mas ela tem, principalmente, determinação na vida. Desde criança, então, o livro aqui é completo. São 4 HQs, né? Então, aqui ela começa a história desde quando ela era pequenininha, ali pelos seus 8 anos, enfim. E até os seus 20 e poucos, né? Vou confessar, eu não chorei nesse livro. Não chorei. Algumas pessoas falaram pra mim que choraram muito, mas eu não sei, eu acho que talvez eu estou com disfunção hormonal e não consegui chorar. E apesar de eu não ter chorado na obra, eu achei essa obra emocionante. Ela é muito bem escrita, é muito envolvente. Não tem como o leitor desgrudar dela. Eu, tipo, passava horas, horas, horas lendo. E é muito bom. Não porque é só quadrinho, porque tem lugares que tem bastante texto. Mas é um quadrinho, assim, que você se envolve mesmo com os personagens. Ele parece um desenho tosco, né? Mas depois você começa a se acostumar com o desenho dela. Porque, pra mim, geralmente quadrinhos são mais desta lista. E ela já é mais, assim, direta, o ponto. E é muito bom a expressão que ela usa aqui nos quadrinhos. Eu estava discutindo esse livro com outra colega do Clube do Livro. E nós tivemos, assim, uma bela discussão virtual. Isso que deveria ser recomendado pra leitura escolar. Sério. Sério. Isso aqui tem muita referência cultural lá da parte do Oriente Médio. Muita, muita informação sobre história. Então, eu acho que isso aqui seria uma leitura indicada pro pessoal que tá nessa época de estudar o Oriente Médio. Esse livro aqui é perfeito. Enfim, sabe? Eu acho que seria que deveria ser estudado na escola mesmo. Outra coisa é que, como eu disse, foi escrito originalmente em francês. A Marjane escreveu em francês por conta de quê? Ela queria contar a história pros amigos da vida dela, mas ela não sabia como contar. Então, ela resolveu contar em livro. E sim, ela fez um bom negócio com isso. Na verdade, foi escrito em francês. Foi feito em quatro volumes na França. Eu vou passar pra vocês as capas dos volumes franceses. E nos Estados Unidos foi feito em dois volumes. Então, ficou duas HQs em cada volume. Aqui no Brasil foi feito as separadas pela Companhia das Letras. E foi depois, né, depois que a Companhia criou quadrinhos, ela fez essa versão quadrinhos na Companhia. Essa versão completa. Na verdade, ela já tinha a versão Companhia, mas depois criou essa. E, gente, isso aqui é muito, muito bom. Eu super recomendo pra quem gosta de quadrinhos, pra quem gosta de história, pra quem gosta de política. E pra quem gosta de histórias emocionantes. Sim, eu recomendo isso aqui pra vocês. Além disso, ela também virou uma série animada. Um filme animado, na verdade. Eu vou passar pra vocês também. Tem uma capinha. Eu não assisti ao filme. Mas, dizem que, né, sei lá, ele foi indicado ao Oscar. Mas, eu não sei se vai ter a mesma emoção do quadrinho. Então, quando eu assistir o filme, provavelmente eu vou dar uma comentada pra vocês naqueles vídeos que eu quero fazer. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que pode parecer que eu fiquei forçada, mas é porque eu queria pegar umas informações mais na minha anotação. E eu fiquei olhando assim, fiquei nervosa. Mas, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo do meu vídeo. Lembre-se, cliquem em gostei pra poder divulgar os vídeos e, né, trazer pessoas que gostam desses conteúdos pra cá. É isso. Um beijo e até a próxima.